Então meus amigos, eu sou a professora Roberta Queiroz e nós estamos indo aí para a nossa segunda dica de direito civil para a primeira fase do exame de ordem. Pessoal, nós falamos aí na primeira dica sobre pessoa natural e incapacidade. Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno que já foi cobrado em prova, um fenômeno também importante que é a emancipação. Vamos lá no nosso material então. Olha só, nós vimos na primeira dica aí que houve alteração referente ao artigo 3º e ao artigo 4º do Código Civil e aí essa alteração tem a ver aí com o Estatuto da Pessoa com Deficiência que foi introduzido no ordenamento jurídico em 2015. Observe pessoal que na oportunidade nós falamos o seguinte, olha, nasceu com vida, adquiriu personalidade jurídica, basta o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório. A partir do momento que você adquire a personalidade jurídica, você adquire também a capacidade de direito ou capacidade de gozo, perfeito. Então a pessoa natural, ela está apta a contrair direitos e obrigações no mundo civil, a partir do simples nascimento com vida. Sendo assim, portanto, o sujeito, mesmo que não tenha maioridade, ele tem direitos e obrigações. Nós vimos que para exercer esse direito e essa obrigação, ele precisa da representação, do fenômeno da representação, posto que somente com a maioridade civil, que ocorre aos 18 anos, é que você pode praticar os atos da vida civil sozinho. A pergunta que não quer calar é, é possível antecipar o momento de aquisição da capacidade de fato, que é o momento em que você pode exercer sozinho os atos da vida civil, eu posso antecipar este momento? O que você me diz? Professora, sim, é possível e é possível pelo fenômeno chamado emancipação. A emancipação, portanto, é aquele instituto que vai acontecer quando o sujeito ainda menor, ainda menor, ele antecipa a aquisição da sua maioridade civil, dos efeitos da maioridade civil. E quais são os meios de emancipação? Pessoal, cuidado com este ponto, porque já foi cobrado em prova e é bem possível que volte. Então, cuidado, a emancipação, ela vai estar no artigo 5º, no artigo 5º do Código Civil. E nós podemos falar em três formas de emancipação. Então, vamos lá no material, olha só. A emancipação, ela está aí sempre no artigo 5º. E ela pode ser de três formas, voluntária, judicial e legal. A emancipação voluntária, pessoal, é concedida pelos pais, a judicial pelo juiz e a legal pela lei. É meio que óbvio. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e aí em seguida a gente volta para o nosso material. Observe. A emancipação voluntária, ela é concedida pelos pais, direto no cartório, mediante instrumento público, escritura pública. Os pais vão lá e falam, olha, a gente quer emancipar nosso filho, ele já tem 16 anos e a gente quer uma escritura pública. A emancipação voluntária é um ato discricionário dos pais, porque os pais que exercem o poder familiar sobre os filhos. Então, o filho não pode exigir de seu pai, de sua mãe que o emancipe. Ele não pode fazer isso, ele não tem esse direito. Então, a emancipação voluntária é dada, decora isso, pelos pais, direto no cartório, mediante escritura pública irrevogável, ao menor que tenha 16 anos. Então, o menino tem 16 anos, já está conseguindo se virar, eu posso emancipar. É irrevogável, ou seja, eu não posso virar para o menino e falar assim, ô menino infernito, você continua me enchendo o saco aqui, eu vou te desemancipar. Eu não posso fazer isso, porque a emancipação é um caminho sem volta. Emancipou, emancipado estará. Emancipou, os pais não têm mais o poder familiar sobre aquele menor. Aliás, ele está emancipado para os atos da vida civil. Essa escritura pública é feita direto no cartório, então. Quando a gente fala que é irrevogável, não significa, contudo, que você não possa invalidar, por exemplo, um vício de consentimento, como, por exemplo, a coação. Não, 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 a irrevogabilidade não se confunde com a impossibilidade de anulação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando, na dica 1, a gente falou de incapazes menores que são tutelados, lembra? Eu falei assim, olha, quando o menor, ele não tem sobre ele o poder familiar de seus pais, ele vai ser o quê, pessoal? Ele vai ser tutelado. Quando ele é tutelado, o tutor, ele é nomeado em processo judicial para esse fim. Se liga no esquema. O tutor não pode emancipar o menor direto no cartório. E já foi isso, exatamente isso que foi indagado na questão. Deu um probleminha, falou, olha, fulano é tutelado e o tutor deseja emancipar. Essa emancipação será feita via cartório? Claro que não, porque via cartório é só a emancipação dos pais. Essa emancipação, quando o menor é tutelado, é feita diretamente pelo juiz, ouvido o tutor, ouvido o Ministério Público, evidentemente, porque nós estamos falando de um incapaz e o Ministério Público, de acordo com o Código de Processo Civil e a Constituição Federal, ele atua quando ocorre incapazes no processo. Vamos lá no material, pessoal. Olha só. Emancipação voluntária, então, concedida pelos pais, ou por um deles na falta do outro, em caráter o quê, pessoal? Irrevogável, mediante instrumento público, direto lá do cartório, independentemente de uma alocação do juiz. Não tem juiz nesse caso, desde que o menor tenha pelo menos 16 anos completos. A judicial vai ser concedida pelo juiz, ouvido quem? Ouvido o tutor, desde que o menor tenha quantos anos? 16 anos completos. Se liga no ponto. E a emancipação legal é dada pela própria lei. Em certos casos, a própria lei vai emancipar. Quais são os casos? Primeiro, casamento, exercício de emprego público efetivo, não é estágio, tá? Não é estágio, é emprego público efetivo, colação de grau em curso, vou botar aqui emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, não é aprovação no vestibular, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou até mesmo pela relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Qual é a única emancipação que tem juiz aqui? Qual é a única, pessoal? A única que tem juiz é a emancipação judicial. Nas demais, não há falar em judiciário. A voluntária é concedida direto aonde? No cartório. E a emancipação legal pelo simples fato da lei. O que pode acontecer é o seguinte, vem comigo. O que pode acontecer é o seguinte, um questionamento em relação ao casamento. O sujeito que é emancipado pelo casamento. Qual é a idade núbio? Professora, a idade núbio é com 16 anos. Mas a gente sabe que é possível o casamento em virtude de gravidez, por exemplo, até com menor idade. Agora observe, o menino com 16 anos casou. Ele está emancipado. Com 17 anos ele divorcia. Ele volta a ser incapaz? Claro que não, porque o divórcio não aniquila a raiz do casamento. Só vai conseguir voltar a ser incapaz, por exemplo, aos 17 anos, se esse casamento for declarado nulo. E mesmo assim, os direitos dos terceiros de boa fé que vieram a contratar ou estabelecer relação jurídica com esse sujeito que estava em tese emancipado, devem ser resguardados. Então, se liga no esquema. Se liga no esquema. Na emancipação voluntária não tem juiz. Não tem homologação. Na emancipação legal também não tem homologação. A única que tem é a do juiz mesmo, que é a emancipação judicial. E eu só vou para a emancipação judicial se esse menor for o menor tutelado. Outro ponto importante também, outro ponto bem bacana, é que a emancipação legal vai acontecer porque a lei autorizou. Para fingir prova, para facilitar a vida da pessoa, para que as pessoas acreditem que ele está emancipado, ele pode pedir uma declaração do magistrado de que ele está emancipado. Mas isso é só para fingir prova, isso não é para fingir homologação. E uma última pergunta. O relativamente incapaz, lá do artigo 4º, vamos lá no artigo 4º. O relativamente incapaz, aqui, essa galera aqui, pode praticar algum ato sem a assistência do seu representante? E este ato ser válido? Pessoal, o nosso Código Civil, ele permite que o relativamente incapaz possa ser o quê? possa ser testemunha, olha que legal, ele pode ser testemunha, ele pode aceitar mandato, ele pode aceitar mandato, vamos colocar os artigos, vou colocar aqui, 228 do Código Civil, aceitar mandato, 666 do Código Civil, ele pode fazer testamento, olha que legal, ele pode fazer testamento, vou botar aqui, 1860, e também existe a possibilidade, pessoal, de responsabilização desse incapaz pelos danos causados, vou botar aqui, responsabilização pelos danos causados, lá do 928 do Código Civil, e também podemos mencionar aqui sobre a legislação extravagante, porque o menor com 16 a 18 anos, ele pode assinar contrato de trabalho, ele pode ser eleitor, a gente sabe disso, entre outros aspectos aí, importantes, como dica para a sua prova. Tudo bem? Essa então foi a nossa segunda dica de Direito Civil, eu espero você para as nossas próximas dicas importantes para a nossa prova da OAB. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho